A orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e a parte do leito. Amém? Mesmo sem você entender a leitura, diga amém. Sabe o que eu li? Não. Então eu vou explicar. Na palavra de Deus está escrito que nada foi escrito por obra do acaso. Mesmo os tios e as vírgulas têm uma conotação profundamente espiritual e profética. De tal forma que eu me deparei com essa palavra e recebi uma santa revelação. As duas pernas e um pedacinho da orelha. A princípio e a rigor. Deus nunca aceitara o sacrifício de animais com as pernas quebradas. Isso vem da lei da purificação ou lei da pureza. Você poderia degolar o boi ou a ovelha. Você poderia tirar o rebenho, a tripa. Mas você não poderia quebrar as pernas dos animais. E eu recebo de Deus uma revelação na palavra. E posso admitir quanto ciúme Deus tem das nossas pernas. Porque as pernas, senhoras e senhores, é o veículo que conduz o nosso corpo. E a luta de satanás nesses últimos dias, é intentar quebrar as pernas da igreja. O diabo não quer e não tem prazer que a igreja caminhe com suas pernas para a casa de Deus, para honrá-lo, louvá-lo e adorá-lo. A igreja, o diabo não quer que a igreja venha com suas pernas para o circo de oração, para as vigílias, para as visitas, para o ar livre. Ele quer quebrar as nossas pernas, invalidar o nosso caminho, mas esta noite quem vai sair quebrado daqui é ele, em nome de Jesus Cristo. Tudo, senhoras e senhores, menos a perca das nossas pernas. E essa peleja vem se arrastando no Velho Testamento e chegará no Novo Testamento também. Alguém querendo quebrar as pernas. Alguém objetivando as pernas de Jesus para quebrá-las. O alvo de Satanás é as pernas para quebrá-las, para invalidá-las, para que não haja progressão espiritual. Obreiros, o diabo intenta quebrar as nossas pernas, ministerial. Eles têm ódio de vocês, porque vocês pregam contra o seu reino, pregam contra as suas armadilhas. E quantas investidas o diabo tem dado em nós, obreiros, para quebrar as nossas pernas, mas as nossas pernas estão ungidas por Deus para proclamar as boas novas da salvação. Foram também quebrar as pernas de Jesus. E o governador mandou e disse, vai quebrar as pernas deles. E os soldados saíram armados, preparados, adestrados. E quando chegaram no cimo da caveira, quebraram as pernas do primeiro, quebraram as pernas do da direita, do da esquerda, mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, não quebraram. Deus disse, nas pernas do meu filho, vocês não tocam. Abachure a peleia, levante as suas mãos e glorifique a Deus. Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Deus, quantos anos de fé o senhor tem, pastor Raimundo? 52 anos de fé. E quantas vezes o diabo tem objetivado suas pernas para quebrar, mas não foram quebradas, porque são formosos os mais do que anuncia a voz nova. Deus me dá uma palavra profética para você, irmão. Levanta-te desta tua timidez. Contempla além do horizonte, porque Deus quer usar as tuas mãos com milagres, homem, e tu ainda estás dormindo. Levanta as mãos e adore a Deus. Hoje é o ministério profético que se levanta nesta praça. Abaixada essa do povo, abaixada calaça. Anta, meu corpo está tremendo aqui no poder de Deus. Aleluia. Pernas de crentes terão que ser respeitadas. Pernas de crentes não é instrumento de pecados. Pernas de crentes é instrumento de Deus para a proclamação das obras do Senhor. Deus me revela nesse público um irmão que está murmurando. E eu estou vendo ele aqui, sei quem é. Não aponto ele, porque quem tem vergonha não faz. Desça do púlpito da igreja, não fica aqui murmurando. Isso aqui não é lugar de murmurador, é lugar de homem que tem terras inteiras no lugar. Quanto estão sentindo a presença de Jesus? Levante as duas mãos para os céus e por um minuto adore a Deus. Essa igreja é obstinada, essa igreja é atrevida, essa igreja é destemida. Tuas pernas jamais serão quebradas. E aí O que é isso? Há duas vontades pessoais em Deus que eu quero lhes comunicar para que você as entenda. Uma vontade chama-se vontade perfeita e a outra vontade permissiva, isso é o ABC da Bíblia. Qual a vontade perfeita? Fácil de entendê-la. É que eu seja crente, é que eu ore mais, é que eu vigie mais, é que eu busque mais, é que eu glorifique mais, que eu adore mais, que eu contribua mais, que eu seja mais santo ainda. Essa é a vontade perfeita. Mas qual é a vontade permissiva? É que coisas que eu não quero que aconteçam comigo e acontecem. E não pergunte para Deus por que acontece, porque Deus nunca vai lhe responder. Tinha nove discípulos no pé do monte, cabis baixos, perplexos, desanimados. Olharam para Jesus em tempo de angústia, em tempo de tempestade e disseram, mestre, por que nos sobrevêm todos estes males? Até hoje estão sem respostas. Jó levanta a questão em pauta e diz, receberíamos porventura só os bens de Deus e não os males? Você está angustiado? Você está abatido? É isso? Você está em luta? Você está em féu da amargura? Deus permitiu que isso acontecesse tudo com você. Mas as suas pernas não serão quebradas. Deus disse, olha, eu permito, atenção soldados de Roma, eu permito que vocês crucifiquem meu filho. Eu permito que vocês metam ali uma espada e transpassem o seu lado. Eu permito que vocês coroem-lhes de espinhos. Eu permito que vocês batam, 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 batam nele até amolecer a carne. Eu permito que vocês golpeiam ele com chicote. Eu permito que vocês cuspam no seu rosto e batam no seu rosto também. E batam-lhes na sua cabeça com uma cana. Faz uma coisa, as pernas dos meus filhos, vocês não vão quebrar. Vocês não são machos para quebrar as pernas do meu filho. Porque eu estou aqui em cima. Aleluia, aleluia. Quantos estão sentindo a glória do Senhor. Essa igreja é ousada, é obstinada. Aleluia. Ela gosta de guerra. E soldados vieram todos anjos, todos bem animados, entusiasmados e possuídos por uma ira e por uma violência e por uma ação tremendamente diabólica. E quando tiraram as suas armaduras para quebrar as pernas de Jesus Cristo, ele já tinha morrido. E o profeta disse, que nenhum dos seus ossos serão quebrados. O que eu estou ouvindo aqui, tenho assistido aqui em Mossoró. Em muitos lugares, eu não consigo ouvir e nem assistir mais. Tanto de gente fria na igreja que faz pena. Ai, na igreja que tem um pastor frio no púlpito. Ai dela, aguentar essa cruz é duro demais. Aguentar um homem de cara fechada no púlpito o tempo todinho, o mês, ano, o dia, o tempo todinho com a cara de delegado de polícia, sem dar glória a Deus, sem falar línguas estranhas, é ruim demais. Irmão, eu acho que Deus não lhe chamou para pastor, Deus lhe chamou para delegado de polícia. Porque você não muda de cara, é o tempo todinho com a cara feia. Ou você está chupando limão, ou sua cara é feia mesmo. Isso é falta de alegria da salvação. Porque quando o coração está alegre, o rosto aformuzeia, o semblante fica bonito. Olha o rosto daquele servo de Deus ali. Uma das pernas que Satanás tem tentado quebrar da igreja, sabe qual é? A perna do fervor espiritual. Ele gosta dos crentes bisonhos. Aquele escuto bem frio, quanto mais frio, mas ele acha... Mas como ele acha... Não incomoda ele... Ninguém combate contra o inferno, ninguém combate contra o pecado, ele acha... Mas quando a igreja se levanta nessa agressão espiritual, tomando as armaduras de Deus, falando línguas estranhas, açoitando o inferno... Sai demônio! Em nome de Jesus Cristo! Aleluia, estou convidando os desviados. Pode falar em línguas estranhas agora com toda a liberdade do Senhor. Pode falar porque as pernas do fervor espiritual não foram quebradas suas até hoje. Em tempo de apostasia, em tempo de esfriamento do amor, você ainda é o mesmo na presença de Deus. Desde o dia que aceitou Jesus até hoje, ainda chama a arte! Você não envelheceu no Espírito! Você está novinho em folha! Tem uns rapazes novos da igreja, até obreiros velhos, irmão. Velhos, cadavéricos, enjoados. E uns que pensam que é dono do mundo, pensam que sabem de tudo. É o Joãozinho sabe tudo, muito vaidoso, muito metido a não sei o quê. Mas falta o fervor, falta o brilho, falta a ação dos tons espirituais nas suas vidas. Aleluia, aleluia! Eu quero lançar um desafio a vocês esta noite em nome de Jesus Cristo. Levante a mão direita e diga comigo, Senhor! Não me serve! Eu quero ouvir bem alto. Não me serve! Viver uma vida cristã, sem poder de Deus! Eu quero poder de Deus! Eu quero mais poder de Deus! Ou senão, ou senão, tire a minha vida! Então, receba em nome de Jesus agora, receba poder, 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 receba poder. Suas pernas espirituais estão inteiras, a perna do fervor está inteira. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor e não vagarosos no cuidado. Encheio do Espírito não é opção! Encheio do Espírito é mandamento, terminantemente por Deus, falado, ensinado, pronunciado, descrito e revelado. O que é que você está esperando para ser cheio do Espírito Santo? O ano que vem, a próxima festa, seja cheio agora! Aleluia, 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 aleluia! Isso não é uma opção, é um dever, é um mandamento! Você não está cheio porque é preguiçoso, espiritual, não abre a boca para dar glória a Deus, está com travagem espiritual, mas o fogo de Deus vai queimar teus lábios agora! Isaías, Isaías, os teus lábios serão queimados! Aleluia, eu gosto de pentecoste, quando é na praça eu gosto mais! Na primeira escola bíblica foi mais de 200 batizados de conspição, está aqui nesse lugar! Aleluia, assim como o pastor, livra da boca do leão as tuas pernas ou um pedacinho da orelha, um pedacinho da orelha eu falo amanhã, se Deus quiser, ou de as suas duas pernas, assim o Senhor livra a Israel, seu povo! Aleluia, aleluia! Parece que está mais espiritual do que ontem! Vocês estão sentindo que está mais aberto do que ontem, né? Está mais aberto o pastor Raimundo, o Senhor! Hoje está mais aberto do que ontem! O culto está mais dilatado! Misturou a massa, veio mais gente de fora, misturou e a coisa está boa! Nós não poderemos negar a homem nenhum desta terra, que nós temos uma identidade registrada por Deus nos anais da história bíblica. Nem eu nem você, nem eu nem você, poderemos negar a nossa identidade aos homens. Viajava em um voo Brasília-Salvador, e ao meu lado ia o ministro da Educação, e muito educado por sinal. E quando o avião ia chegando em Salvador, ele olhou para mim e disse, o Senhor trabalha aqui em Salvador? Eu disse, não, Senhor! Trabalha onde? Eu digo, no mundo todo! Mas no mundo todo, no mundo todo! Representa alguma firma? Não, Senhor! Representa um país! E eu poderia saber o nome dele? Pode-se, Senhor! O Senhor é embaixador? Sou embaixador! Como é o nome do país? Céu dos céus! Onde está o trono de Deus, a glória celestial! O Senhor é pastor? O Senhor é pastor? O Senhor é pastor daquele grito, o povo da glória a Deus tem alto? Eu digo, pula, grita da glória a Deus, cai do chão, se levanta de novo, fala línguas estranhas, expulsa demônio, cura enfermo, liberto, oprimido! Pernas que não serão quebradas! É tempo de inversão de valores morais, éticos e legais? É tempo de troca de identidade? Pessoas que não exercem a sua verdadeira identidade? Quer dizer, aqui é uma coisa, ali é outra, ali é outra, ali é outra, ali é outra, chama-se deformação de caráter! Quer dizer, eu sou pentecostal, entre aspas, quer dizer, sou pentecostal sim, mas lá dentro do templo, na fábrica eu não sou mais, dentro do ônibus eu não sou mais, na praça pública eu não sou mais, E se alguém disser, você é pentecostal, daquele que faz barulho? Não, eu não sou daquele não, hipócrita, assuma a sua identidade! Você é pentecostal barulhento mesmo, é! Eu estou vendo a sua cara de pentecostal barulhento! Levante as mãos e dê glória a Deus, vem pentecostal de barulho! Você nunca viu na história pentecostal sem barulho! Mas você é da Assembleia mesmo? Sou! Nem parece! Está com o cartão de membro da Assembleia, foi batizado pelo pastor da Assembleia, toma a ceia na Assembleia, mas nem parece ser da Assembleia, não dá glória a Deus? Eu acho que você está no lugar errado, irmão! Isso aqui me ofende, me faz mal, dói seus ouvidos! Seu lugar lá do outro lado, no povo cochila, a Bíblia cai, o reverendo fala lento, aqui é revelado, aqui os dons de Deus se manifestam, o povo grita de poder de Deus! Como ele gostaria de quebrar as pernas do fervor espiritual da igreja! A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, tem ciúme de nós! Vamos transformar essa palavra em ciúme, ela é um pouco agressiva? E vamos dizer assim, o Espírito que em nós habita tem zelo por nós, é melhor, é mais adequada! Zelo! Se Satanás fizesse o que ele quisesse, não teria um crente nessa praça pública hoje! Mas saiba que com Deus, ele come miúdo! Eu quero estampar como é que Deus está aqui esta noite! Deus está estampado hoje na figura de um pescador profissional! Ele fisga o peixe e puxa a hora que quiser, a hora que ele quiser! Assim é Deus com o diabo! Está fisgado no anzol de Deus para o juízo! No dia que Deus quiser, Deus vai puxar e lançar no lago de fogo ardente! Porque grande é o nosso Deus! Eu posso admitir que a esta altura dos acontecimentos escatológicos da história profética, muitos de nós temos sido testados da nossa fé! Muitos de nós temos sido ameaçados e perseguidos, até mesmo por parentes e amigos! Temos sido rechaçados, desprezados, menosprezados, odiados, quem sabe? Há pessoas que não conseguem nos aceitar, não conseguem nos engolir! Porque aquele que está nele, não consegue compreender, não consegue assimilar, não consegue se identificar com aquele que está em nós! Aleluia! 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 Então ele tem tentado a todo custo, quebrar as nossas pernas de fervor, quebrar as nossas pernas do bom ânimo e a tanta gente desanimada! E você sabe que um homem animado, ele faz o trabalho por mil homens desanimados Eu prefiro trabalhar com um homem animado do meu lado do que com cem homens atrás de mim Murmurando, medroso, vai mas não, vai É preferir um homem só, cheio do Espírito Santo de Deus Senhor e senhores, por muitos anos a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, a minha dedominação no Brasil Por muitos anos, ela viveu na retranca Ela viveu na defesa E ela dizia, Jesus, tu és meu refúgio, ainda é, tu és minha fortaleza, tu és o meu escudo Eu me defendo dos ataques Mas agora não é hora da igreja se defender mais É hora da igreja começar a atacar Aleluia! E só ataca quem tem poder de Deus na vida Só ataca quem tem graça de Deus na vida E esta noite é uma noite que eu vejo que está chegando no céu Uma cachoeira de poder de Deus para a igreja em Mossoró Para começarmos o ataque Aleluia, aleluia, aleluia Uma certa vez eu estava dirigindo um culto há 26 anos passado em Minas Gerais Em uma casa de família E de repente quando eu pregava a palavra no meio da mensagem Um homem se levantou de quase 2 metros de altura Endemoniado possesso Olhou no meu rosto, colocou o dedo E disse assim, você não tem poder para me tirar daqui É o seu caso? É o seu caso? Você é daquele que quando um demônio se manifesta com o seu vizinho Você vai chamar o pastor? Você não tem vergonha no rosto, não? Você não tem temor, não? De acordar o homem de Deus à meia noite Vai expulsar demônio? Que tipo de crente você é? Eu queria que esta noite aqui viesse mil pessoas endemoniadas para ser libertas E Deus ia ousar, era você Era você Era você Era você Aí onde você está Você não precisa ter medo do diabo Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está lá Não faça mais isso de acordar o homem de Deus para expulsar demônio Pare com isso Não existe dom de expulsar demônio A autoridade sobre os demônios Que está no nome de Jesus Exerça isso Não me posse disso Descubra Você tem valor para Deus Você pode não ser um grande pregador Você pode não ser um grande evangelista Você pode não ser um grande pastor Você pode não ser um missionário Um presbítero Um oficial da igreja Mas você é crente Sobre você está o sangue de Jesus Sobre você está o nome de Jesus Sobre você está a graça de Jesus Levante as mãos e diga Senhor Tudo Eu posso suportar As minhas pernas Estão ungidas por Deus E jamais serão quebradas Aleluia 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 Vamos ficar por um minuto com as mãos levantadas Eu quero um ambiente bem espiritual aqui Para que haja operação de milagre Aleluia Aleluia Participe do culto Adorando a Deus agora Adorando a Deus Seja um homem ou uma mulher espiritual Seja espiritual agora Pelo menos agora Pelo menos agora Abra seu coração E deixe o Espírito Santo se mover na sua vida Tomar conta de você Entrar em você Moldar você Fique no domínio do Espírito Na presença do Espírito Santo E diga para Deus Senhor eu sou o vaso Eu sou o instrumento Tu contas comigo Eu quero contar contigo Tu és meu Eu sou teu Eu quero essa comunhão gostosa Viver contigo Em ti Por ti Prazer Preservo as minhas pernas espirituais Preservo a minha saúde espiritual E a Bíblia diz Aqueles que são de Deus O maligno não lhe toca Diga comigo agora Senhor Jesus Bem alto Senhor Jesus Eu exerço agora O poder Do sacerdócio Que tu me desce Porque eu sou teu sacerdote Eu exerço Eu exerço Eu exerço Profetize Profetize alegria Profetize 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 Prosperidade Do Senhor Na vida Do irmão Aleluia Receba a bênção De Deus Esta noite Porque você está Diante dos sacerdotes De Deus Do povo adquirido Da nação santa De pernas intactas Inteiras Louvando a Deus E glorificando Na praça Do povo Em Mossoró Ooooooooh Ooooooooh me mostre um dia que o seu Deus viu um fracasso me mostre um dia que ele teve um fracasso aleluia quando Deus quer urubu vira garçom mulher vira tempero aleluia sabe que ele quer hoje sabe que ele quer alguma coisa com você ele quer, ele quer lhe desafiar hoje você aceita o desafio dele sabe que eu vejo Deus aqui esta noite procurando um homem e uma mulher está procurando, só ele está procurando um homem um homem e uma mulher para encher lá o seu Espírito Santo e o inferno verá o que Deus fará através de um homem e de uma mulher cheio do Espírito de Deus levante a mão e grite comigo Senhor se tu procura este homem ou esta mulher eis-me aqui não consagre um obreiro desanimado pode ser novinho, novinho e folha não consagre homem desanimado mesmo que sejam formados mesmo que sejam letrados mesmo que conheçam a teologia a letra da Bíblia não consagre consagre um analfabeto consagre um negro das pernas torta do cabelo pichalim mas consagre um homem cheio do Espírito Santo Senhor levante as mãos e adore a Deus adore a Deus receba a graça receba o poder receba a graça se firme na fé suas pernas estão inteiras suas pernas estão inteiras suas pernas estão inteiras Satanás não há de quebrar em uma situação desanimado não pode ser líder de mocidade homem desanimado não pode ser diácono ele pode ser um bom crente ter um grande testemunho ser educado e até macio Você é um grande dizimista Mas para esse ministério Só serve se for cheio Desanimado, nem conte comigo Nem ande comigo Eu não ando com um homem desanimado Atrás de mim, pé atrás de mim Só gosto de homem apimentado Cheio Valente Ousado Obstinado Que aceite desafios Jesus disse, separa Setenta homens, maioral do povo Os príncipes Esses homens sejam capazes de ter Entre as coisas maiores levam a tia As menores a eles Porque esse caso para você só é muito pesado E Moisés separou setenta Educado Separou a nata Homens educados Mas tem sorveterianos mesmo Vem gelado Igual você Com a cara de pentecostal Um internado pentecostal Fingimento Fingimento Homem não dá um glória a Deus aqui no púlpito Desce do púlpito Isso aqui é um altar Por amor de Deus Olha, respeite o pastor Respeite o pastor O pastor Santana Com 70 unidades Dando glória a Deus Se levanta na cadeira E você um rapaz novo Frio aqui Passando essa frieza para mim Sai daqui frieza Nome de Jesus Sai daqui frieza Aleluia 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 Diga Senhor Jesus Eu aceito Eu sou pequeno Eu não sou nada Mas eu aceito O teu desafio Assim como o pastor Livra da boca do leão As duas pernas Assim como Deus Marcou termo ao mar Para o mar não ultrapassar o seu mando As ações dos diabos São conquistadas Por Deus O diabo chega perto do crente E começa a bremar Como se fosse leão Como se fosse Não é Como se fosse Late Satanás Cachorro velho sem dente Tu late Mas não morde Porque o anjo do Senhor Acampa-se ao redor Dos que eu temer E os livros Levante a mão Diga comigo Senhor Eu vim a este mundo Para ser um crente Cheio do Espírito Santo Aleluia 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 Me dê um sinal agora A quem sente-se Que está cheio da graça de Deus Me dê um sinal Mas não levante a mão De qualquer maneira não Somente quem sente Que está cheio da graça de Deus Quase estourando Levante as mãos Levante a mão E comece a dar glória a Deus Porque senão você pode morrer aí Pode começar a dar glória a Deus Não vai estourar Dá glória a Deus É o escape Pode dar glória a Deus Pode dar glória a Deus Para não estourar Aleluia Louve ao Senhor Você é pentecostal A praça está tremendo A graça de Deus está aqui E as pernas espirituais Não foram e nem serão quebradas Aqui chegou irmão Nessa praça pública Essa noite Que só Deus sabe Por que ele está aqui E como ele chegou até aqui Desanimados Mesmo as pernas não estão quebradas Mas as pernas quase tropas Traquezas espirituais Chegaram aqui Dizendo Deus eu não tenho mais graça Nem ânimo para te buscar Estou falando para você E essa palavra tem endereço certo Eu não tenho ânimo para te dar glória E quando eu vou orar Eu não tenho palavras para orar Porque eu estou em grandes lutas E amargura É para você mesmo essa palavra E o diabo está dizendo Eu vou te vencer Eu vou acabar com você E é aí que ele se engana Quando você não tiver palavra para orar Você sabe gemer Comece a gemer Gema diante de Deus Porque gemido de crente Só são gemidos aqui No céu eles são palavras Aleluia Aleluia Parece que tem gente ali pulando Pastor Matisse Olha lá Eita que coisa bonita Eu acho isso bonito Se Davi estivesse aqui Ia fazer a mesma coisinha Pulava Dançava E as pessoas que não é espiritual Olha e diz Isso é carnalidade E Davi olha para cima E diz Frieta você Seu pai era um apóstata E eu sou rei Deus me escolheu no seu lugar E eu estou me alegrando Na presença dele Quantos estão alegres Na presença do rei Deus fortalecerá As tuas pernas E elas jamais serão quebradas Deus está a profetizar a tua vitória Deus está a profetizar a tua vitória Porque tu não vieste ao mundo para fracassar Mas para venceres Aleluia Dica comigo Senhor Eu sei Que eu não sou Mas ele é Fale alto para estourar a praça Eu sei Que eu não posso Mas ele pode Eu sei Que eu não tenho Mas ele tem Eu sei Eu sei Que eu não faço Mas ele faz Eu sei Que eu não digo Mas ele diz Eu sei Que eu não sei Mas ele sabe Se ele sabe Se ele pode E se ele diz E se ele faz E se ele tem Diga comigo Eu também Posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece E as pernas Não serão Quebradas Mas da fé Fé operacional Em forma de dom e milagre Em muitos lugares Essas pernas Estão quebradas E o povo Não está crendo Mais em milagres Porque não há milagre Quebraram as pernas Em muitos lugares As pessoas Anulam A ação da fé E olham Pelo doente E diz Senhor Jesus Cura e abençoa Se for a tua vontade Já anulou a fé Pernas quebradas A vontade de Deus É curar A vontade de Deus É que o paralito Salte A vontade de Deus É que o cego Enxergue Não fique dizendo assim Se for a vontade Se não tem fé Para orar Deixe o outro orar Não fique com desculpa Não Isso é desculpa De quem não tem fé Senhor Jesus Abençoa Segundo a tua vontade Já anulou a fé Determine Determine Decida Deus quer decidir Quando você decidir primeiro Aleluia 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 Diga eu creio Que Jesus Cura Hoje Agora Diga eu creio Que o cego Enxerga Eu creio Que o surdo Ouve Eu creio Que o mudo Fala Eu creio Não invalide As pernas Da fé Operacional Aleluia Aleluia Eu vejo esta noite Algumas pessoas Que deixaram O evangelho E as suas pernas Foram quebradas Pessoas que outrora Viviam na igreja Uma vida de bênção Cantavam no coral Contribuíam Adoravam a Deus E ao ar livre Mas um dia Satanás Quebrou-lhes As pernas Espirituais E você Se desviou Da casa De Deus Você fracassou Na peleja Mas eu posso Contemplar Que você Começa a sentir Saudades Da casa Paternal Aleluia Eu começo A crer Que você Está dizendo Agora Para Deus Deus Reestrutura As minhas Pernas Espirituais Devolve-me A alegria Da tua Salvação Eu queria que você Corresse esta noite Para que Deus Restaurasse novamente Suas pernas Espirituais Que você Voltasse novamente Junto desse povo E com esse povo Fazer o que este povo Está fazendo aqui Na glória Deus E aleluia Na praça pública Eu quero fazer uma pergunta Esta noite Quantas pessoas Estão aqui E estão desviados Da igreja Aleluia Levante sua mão E diga Pastor Eu estou desviado Aonde estão Aonde estão Pessoas que já foram crentes Estão desviados Escutem Jesus Jesus não precisa De você Nem de mim E nem de ninguém Mas você Precisa dele Precisa voltar Hoje Como sem falta Deus Deus quer Erguer novamente As suas pernas Espirituais Eu quero pedir agora Em nome de Jesus Que cada pessoa Que está desviada Da igreja Volte agora Vem aqui a frente Venha correndo Aqui a frente Porque Deus quer Reestruturar A sua vida Reorganizar A sua vida Agora Saia do seu lugar Venha correndo Depressa Somente os crentes Desviados Depressa Onde você estiver Aleluia Você não pode voltar Para casa mais Com as suas pernas Espirituais Quebradas Aonde estiver Aleluia Começa a se mexer Agora Começa a se mover Agora De qualquer parte Desse lugar Aonde estiver Pessoas Que estão Desviadas Fracassaram Na peleja Não aguentaram A luta E a tempestade Pernas Que foram Quebradas E que Deus Quer restaurá-las Soerguê-las Devolvê-las Devolvê-las Novamente A saúde Espiritual Que você Tanto precisa Aleluia 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 Estou convidando Os desviados Estou convidando Os desviados De Mossoró Aleluia A voltar Chegarem aqui Depressa Deus Tem algo A fazer Na tua vida Estruturar A tua saúde Espiritual Devolver A alegria De viver Venha Desviado A dez anos Desviado A cinco anos Desviado A quinze anos Desviados A um ano Desviados Quantas pessoas Desviadas Voltam Eu quero fazer A outra pergunta Agora Quantas pessoas Estão aqui E não são Evangélicas Ainda Façam assim Com as suas mãos E diga Pastor Eu não sou Evangélico ainda Quantas pessoas Não são evangélicas Pode levantar Sua mão assim Dê-me um sinal Somente Ali está Uma mão ali Deus abençoe Ali está Uma mão Estou vendo Uma mão ali Pessoas que não São crentes Duas mãos Mais pessoas Que não são crentes Estão entre nós Três mãos Deus abençoe a senhora Deus abençoe Zombando Sorrindo Não interessa É pecadora Se não se entregar Jesus Vai para o inferno Não tem jeito É isso mesmo Quem pensar Quem pensar que Jesus É resto de feira Tomate podre Está enganado Ele é rei dos reis Senhor dos senhores Soberano dos reis Da terra Deus no céu E Deus na terra Não precisa de ninguém Aleluia Eu quero convidar Eu quero convidar Eu quero convidar as pessoas Que não são crentes A sair dos seus lugares E venha Cristo Agora eu quero orar Por você também Pessoas que não são evangélicas Saia dos seus lugares Correndo Depressa Pessoas não crentes Comece a sair dos seus lugares Venha até aqui a frente Em nome de Jesus Receba a bênção Da salvação De qualquer parte Aonde o Senhor estiver Venha com a sua família Com a sua esposa Com o seu amigo Com o seu parente Com o seu vizinho Venha Cristo agora Deus quer devolver a você A graça que você precisa Glória a Deus 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 A igreja glorifique O nome do Senhor Glorifique o nome do Senhor Saia dos seus lugares Senhoras idosas Senhores idosos Crianças Adolescentes Pessoas não crentes Moça Rapaz Venha uma Cristo agora Entregue-se para Jesus Esta noite Aleluia Manso e suave Jesus está chamando Chama por ti e por mim Eis que ele as portas Te espera Vela por ti Vem já Vem já Vem já Vem já Este suave Jesus está chamando Chama por ti e por mim Venha, venha Alma cansada, venha Manto e suave Jesus está chamando Chama, homenca Estenda as vossas mãos para cá Eu sei, estou na palavra do pastor Martinho Não houver essa chuva Era três vezes maior o número Estenda as mãos, vamos orar por essas pessoas Depois fazemos oração A oração da fé Por curas e milagres Que você precisa receber de Deus Aleluia Estenda as mãos e vamos orar agora ao Senhor Jesus Pastor Martinho Glória a Deus Aleluia Meus irmãos Vamos orar neste momento Aleluia Tem almas preciosas aqui aos pés de Jesus esta noite Estão rendidas aos pés daquele que tudo pode Aleluia Nós vamos orar ao Senhor Bocando a bênção de Deus para estas vidas Que de hoje por diante Não serão mais as mesmas Jesus Jesus Aleluia Aleluia É o Senhor O Deus todo poderoso Capaz, capaz, maravilhoso De transformar Oremos ao Senhor Oremos ao Senhor Pai de eterna bondade Amém Senhor Aleluia Aleluia Senhor, a outros que estou esperando. Sim, meu Pai, receba a nossa oração e conceda a essas vidas muita graça, muito amor, muita alegria do Teu Espírito para permanecer em Te servindo. Deus, nós Te oramos, Deus, nós Te agradecemos, Deus, nós Te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos irmãos vieram aqui receber uma bênção de Deus esta noite? Quem vier receber a bênção de Deus, balance as mãos assim. Diga, Senhor, é certo como Tu vives, que eu não sairei deste lugar sem receber a minha bênção. Porque a bênção que eu preciso, ela está no Teu nome. Ela está no Teu nome. Glória a Deus. Eu quero pedir que as pessoas que estão enfermas, enfermas, comecem a sair dos seus lugares, cheguem até aqui à frente e permitam que eu ore por você, a Deus, agora. Aleluia. Pode chegar os enfermos. Aleluia. Pessoas que têm problemas de cegueira, paralisia, surdez, mudo e surdo, doença no coração, entupimento de válvulas cardíacas, problema na bexiga, no estômago, Sinozite crônica, doença de chagas. Aleluia. 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 Que bom desafio, né? Paralíticos na frente. Eu fico tão animado quando eu vejo que é um desafio, né? Olha, Deus. Cegueira. Pico de papagaio. Coluna. Aleluia. Câncer. Artrite. Problema no sangue, nos ossos, nos nervos, no basso, nos rins, nos fígados, na uretra. Na bexiga, no útero. Aleluia. 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 Diga comigo, Senhor, eu não vou voltar pra casa com essa doença. Ela vai ficar aqui. E eu vou pra casa livre. Aleluia. 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 Jesus já está manifestando aqui sinais e milagres. Aleluia. Olha lá. Já está a manifestação de milagres. O Espírito Santo está testificando aqui desse lado. E já a gente recebendo milagres de Deus. Já estou vendo o caroço desaparecendo. Já estou vendo o hérnia sumindo do corpo. Aleluia. Já estou vendo a coluna entrando no lugar. Já estou vendo o pico de papagaio desaparecendo. Já estou vendo o sinusite crônica sendo curada. E agora você que sofre do estômago, em nome de Jesus. Você que tem problema no estômago, põe a mão no seu estômago agora. Põe a mão no seu estômago. Baixe sua cabeça. Põe a mão no estômago. Baixe a cabeça. E em nome de Jesus, comece a vomitar a doença agora. Comece a vomitar a doença. Põe pra fora agora a doença. Põe pra fora agora essa úlcera maligna. Ponha pra fora, estou mandando você vomitar esse mal. Vomite agora essa doença, em nome de Jesus. Aleluia. Já tem gente sentindo ânsia, náusea e vômito. Já tem gente querendo vomitar a doença. O fogo de Deus já está queimando aqui, já está operando. Aleluia. Já há o fogo de Deus no teu intestino agora. Vomita esse mal. Câncer, obedece a voz e o Espírito Santo agora, Câncer. Sai agora desse estômago. Aleluia. Úlcera nervosa, gastrite crônica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te revento agora. Em nome de Jesus Cristo. Comece a vomitar. Comece a vomitar a doença. Comece a vomitar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fique livre dela agora. Fique livre dela. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A gente já está vomitando ali. Já tem gente vomitando mal. Já tem gente... Pode vomitar. Pode vão para fora. Ela não vai ficar no teu corpo mais. Em nome de Jesus. Eu vou contar até 10 agora. Vou contar até 10. Quando terminar de contar o número 10. Você está livre. Liberta para a glória de Deus. Vai. Doença. Já tu só vai ficar aí até o condão número 10. Depois tu não resiste mais doença infeliz. 1, 2, 3, 4, Jesus curando. Olha Jesus curando. Olha Jesus curando. 5, olha Jesus curando. Receba o milagre. Receba o milagre. 6, 7, 8, está chegando a hora do milagre da tua vida. É uma operação de fé determinada por Deus. 9, eu conto agora o número 10 e você está curada. 10, 8, está chegando a hora do milagre da tua vida.